No dia em que te conheci Eu joguei limpo com você E fiz questão de me revelar Eu não sou perfeito disso, eu sei Todos meus efeitos só eu sei E todos eles quis te contar Pra não te enganar Esqueço dias, datas, comemorações Relaxado, chato, com minhas decisões Mal humorado, entediado E não sem me arrumar Bem poucas vezes tenho senso de humor Talvez você me mude Se me der amor ia ir de desafio Mas eu duvido que possa conseguir Se quiser tentar Eu tô aqui, prometo permitir até te ajudar Tô realmente precisando de alguém pra amar Tudo que eu disse não foi pra fugir Mas tem que soltar Pra depois não dizer que te ilude Se quiser tentar Eu tô aqui, prometo permitir até te ajudar Tô realmente precisando de alguém pra amar Tudo que eu disse não foi pra fugir Mas tem que escutar Pra depois não dizer que te ilude Mas você ficou Esqueço dias, datas, comemorações Sou relaxado, chato Com minhas decisões Mal humorado, entediado E não sem me arrumar Bem poucas vezes tenho senso de humor Talvez você me mude Se me der amor ia ir de desafio Mas eu duvido que possa conseguir Se quiser tentar Eu tô aqui, prometo permitir até te ajudar Tô realmente precisando de alguém pra amar Tudo que eu disse não foi pra fugir Mas tem que escutar Pra depois não dizer que te ilude Se quiser tentar Eu tô aqui, prometo permitir até te ajudar Tô realmente precisando de alguém pra amar Tudo que eu disse não foi pra fugir Mas tem que escutar Pra depois não dizer que te ilude Mas você ficou Uó, 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 me iludou Oh, uó, 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 me iludou Oh, uó, 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 você ficou Oh, uó, uó, uó Oh, uó, 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 uó Obrigado.